Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fé e Crenças. Hoje o assunto é bem sério, hein? Talvez até um pouco complexo, então bora lá. Tenho certeza que se você já passou pelo templo ou não, você já deve ter ouvido falar que existem algumas semelhanças entre a investidura do templo e certas cerimônias maçônicas. O perigo de focar nessas semelhanças é que as grandes diferenças são ignoradas. Um exemplo é a parte da unção e abulsão da investidura que não tem nada a ver com a maçonaria. O propósito da investidura e o significado dos convênios que fazemos não tem nada a ver com a maçonaria. As semelhanças se limitam a alguns símbolos, ações e algumas palavras. Então por que algumas pessoas ainda ficam com essa dúvida? Bora conversar um pouco sobre esse assunto. Joseph Smith se tornou um mestre maçom em março de 1842 e algumas semanas depois, em maio de 1842, administrou a primeira investidura. De uma forma ou de outra, a maçonaria influenciou absolutamente Joseph ao criar a investidura. Algumas pessoas pensam que isso significa que nossos rituais do templo foram simplesmente copiados da maçonaria e que Joseph era um charlatão. Mas a ligação entre as duas tradições não era segredo para os primeiros santos dos últimos dias. As nove primeiras pessoas a receberem a investidura eram todos maçons e nenhuma delas teve problemas com as semelhanças. Mas existem várias maneiras diferentes pelas quais os santos dos últimos dias modernos entendem por que essas semelhanças existem. O site da igreja fala sobre duas dessas perspectivas. A primeira é a seguinte. Alguns santos dos últimos dias apontam semelhanças entre o formato e o símbolo, tanto da investidura quanto dos rituais maçônicos, ou de muitas cerimônias religiosas antigas, como evidência de que a investidura é uma restauração de uma ordenança antiga. Em outras palavras, existem semelhanças porque ambas as tradições são baseadas em práticas cristãs antigas. Mas como isso pode ser verdade quando os estudiosos datam a maçonaria apenas na Idade Média? Porque, apesar de quando a organização começou, como disse Albert Cooper, a maioria dos símbolos e da iconografia maçônicos foram adotados do cristianismo. Por exemplo, o reverendo Naive Cryer concluiu que os sinais maçônicos se organizaram de conjunto de gestos utilizados por algumas ordens monásticas ortodoxas. Eles sentiam que a instrução catequética da maçonaria estava enraizada no método de adoração utilizados em monastérios. Ficou claro para vocês aí? Esse fato casa direitinho com o que a gente acredita sobre a apostasia. Durante esse período de afastamento da verdade ou apostasia, muitos aspectos do sacerdócio e das ordenanças do tempo foram confundidos e dispersos por várias religiões e tradições. A segunda interpretação pela qual a igreja apresenta é a seguinte. Outros observam que as ideias e instituições da cultura que cercavam Joseph Smith frequentemente contribuíram para o processo pelo qual ele recebeu essa revelação. Por exemplo, Deus utiliza seu ambiente, cultura, para revelar coisas de uma maneira que só você compreenderá. E porque as pessoas da época de Joseph Smith eram muito familiarizadas com a maçonaria, aspectos delas foram utilizados para apresentar e ritualizar mais efetivamente a invertidura. O estudioso Ben Speckman escreveu o seguinte. Aspectos da revelação refletiram fortemente o ambiente e são uma parte necessária dessa revelação, não um detrimento para sua qualidade revelatória. Similaridades ambientais podem ou não indicar, emprestar ou remisturar, mas não excluem automaticamente a revelação. Por exemplo, você sabe que a lei da circuncisão foi dada a Abraão como um sinal ou símbolo do convênio Abraâmico. Mas o que você pode não saber é que Abraão não foi a primeira pessoa a praticar a circuncisão. Ela já existia, por exemplo, lá no Egito, hein? Provavelmente não é uma consciência que a circuncisão tenha sido implementada após a visita de Abraão ao Egito. Deus pega algo familiar para Abraão e adapta para outro propósito. Isso é absolutamente aceitável. Ele faz a mesma coisa com o arcoíris após o dilúvio. Ele deu a esse fenômeno um novo propósito, como um sinal de um convênio entre ele e Noé. Nas palavras de Spagnum, Jesus transformou água em vinho. Ele não o produziu do nada. Então, para resumir, por que há semelhanças entre a maçonaria e a nossa investidura do tempo? Pode ser que alguns elementos da maçonaria se baseiam em práticas antigas do tempo que Deus inspirou Joseph a incluir. Também pode ser que Deus tenha pegado alguns elementos da maçonaria e os tenha adaptados para a investidura. E há muitas pessoas que pensam que é uma mistura de todas essas possibilidades. Mas vai saber. Acreditamos que ambas as tradições refletem elementos do cristianismo antigo. E também acreditamos que a maçonaria tem ajudado Joseph a dar uma estruturada de apresentação e ritual às promessas que fazemos no tempo. Ah, e falando do tempo, a gente tem aqui no Fé e Crenças alguns episódios que falam um pouco sobre o que acontece lá dentro. E por que esse local é tão importante para nós, Santos dos Últimos Dias. Vou deixar aqui para vocês alguns links que eu acho que vocês vão gostar. E não esquece de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. E se tiver alguma dúvida, já sabe. Comenta aqui embaixo que nós vamos responder a todas. Eu vou ficando por aqui. Até mais! E aí